Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá, hoje é terça-feira, hoje é dia de estudar. Vamos lá, fazer nossa oração. Fica em pézinho aí, coloca a mãozinha, afasta um pouquinho o sofá, porque é em pézinho, bem bonito. A Pai do Céu está vendo. Bora lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se aqui me confiou, a perade divina, sempre me rege, me guarde, me confere, me ilumine. Amém. Amém. Obrigado, Pai do Céu, por este dia. Obrigado pela mamãe. Obrigado pelo papai. Agradeça para os seus irmãos, se você tem irmão. Obrigado, Pai do Céu, pelos meus irmãos. Obrigado pela minha saúde. Enfim, agradeço por tudo, sempre para o Pai do Céu. Vamos estudar? Vamos ouvir uma musiquinha muito bacana. Lembra da aula de ouvido sobre o guarda-chuva, o menino que colecionou o guarda-chuva? Vamos ver a musiquinha aí, vamos dançar, pega o guarda-chuva com essa patejane. Vamos lá? Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa seria? Dançando e cantando com a boca aberta. Ha, 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 ha. Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa seria? Se o vento tivesse cheiro de chocolate, que vento gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta. Ha, 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 ha. Se o vento tivesse cheiro de chocolate, que vento gostoso seria? Agora que já ouviu uma música sobre a aula de honra de segunda-feira, vamos fazer a chamadinha, ver quem está aí em casa. Se a gente vai lá, daqui a Jane. O Miguel Silva levanta a mãozinha e diz presente. O Danilo Rafael, Lucas Emanuel, o Denis Rafael, a Maria Eduarda, Maria Cecília, o Emanuel Alves, Carolina Santos, Carolina Santos, Carolina Santos, Marcos Breno, Júlio Alves. Vamos ver quem mais está aí. Maria Clara e Eloísa e Sofim. Beijo bem gostoso para todo mundo. Então, já ouviu uma musiquinha? Dançou aí com a Tia Jane? Vamos fazer uma atividade muito gostosa hoje? Vamos lá. Pega seu livro na página, livro 3, da página 47. Vamos apreciar essas imagens, tá bom? Depois a gente faz uma brincadeira. O que é que você está vendo aí na primeira imagem? Uma criança com guarda-chuva. O que é que essa criança está fazendo? Ela está movimentando o seu corpinho. Para onde ela está movimentando? Para frente? Para trás? Tem que observar isso, tá bom? Agora aqui, quais as crianças estão com os pés no chão? Observou? Quais as crianças que estão com o pé no ar? Você já achou? Eu já. Como você imagina, não está pensando que esse menino de camiseta vermelha? Imagina aí como é que ele está com os pés. Você acha que ele está com o pé no chão ou está com o pé no ar? Imagina aí, tá bom? Vamos ver mais aqui. Qual a criança que está com o corpo encolhido? Qual a criança que está fazendo o movimento de lado? Observa o que ele está? Observou? Agora vamos para a página 48. Não esquece de colocar o nome, que é a data, tá? Agora você vai precisar de um guarda-chuva. Você já aprendeu como se escreve a palavra guarda-chuva, tá? Você vai precisar de uma bola e um giz. Aquele giz que foi no seu pedagógico. Pega lá. A gente vai se pegar. Você tem aquela... Eu acho que todo mundo tem aquela bola. E se não tiver a bola pequena, pequena e ponta, pega outra bola, tá? Pega o guarda-chuva para a mamãe, a arma. Pega aquele giz. Então, pega o seu giz que tem lá no seu kit. Faz um giz assim, marca. Conta oito passos da marcação que você fez com o giz. Isso lá no quintal da mamãe. Não podendo não regaçar. Arma o guarda-chuva. Pega as bolas lá. Pode fazer bolas de papel e revista a pele. E vamos jogar lá na marca que você fez com o giz. Tem que cair dentro do guarda-chuva. A quantidade de bolas que caem no guarda-chuva, você tem que prestar atenção. E vamos responder a nossa tarefinha lá no seu livro, tá? Vamos lá. Não, assim, tudo bem. Só vale cair dentro do guarda-chuva. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a Júnia jogou doze bolas e a Júnia fez dez pontos. Porque foi uma quantidade de bolas que caem dentro do guarda-chuva. Gostou da brincadeira? Pega o seu guarda-chuva e cria um outro de brincadeira. Pega lá o seu livrinho na página 48. Você vai responder a sua atividade depois que você brincar, tá bom? Você vai registrar aqui com tracinhos. Quantos pontos você fez? Quantas bolinhas você acertou dentro do guarda-chuva? Faça atividade, mas aproveita pra brincar também, tá bom? Essa semana é a semana que as crianças podem brincar muito, tá? Um grande beijo pra vocês.